Então a gente repassou a parte de modelagem conceitual e agora a gente vai descer um nível, certo? A gente vai aprofundar mais o Paranauê e a gente vai falar de modelo lógico, certo? O que vem a ser modelo lógico? Eu vou pegar alguns slides alguns slides dessa parte que eu vou falar de modelo lógico que eu vou puxar do professor Celso a gente compartilha slides, né? E ele tem uma apresentação que ele fala de representação de dados de XML e eu vou puxar alguns slides dele para a gente estudar. Pelo que vocês estão percebendo... Ah, agora, melhorou. Ele estava tendo um flicker ali, né? Então, eu vou começar essa aula de hoje passando um exercício para vocês que é uma coisa fundamental para a gente entender o que é modelo lógico. Tudo bem? Bom, o que eu quero que vocês considerem? Considerem o modelo dessa nota fiscal. Então eu quero que vocês olhem essa nota fiscal e considerem, ó, eu tenho uma nota fiscal assim, certo? Muito bem. E eu quero que você proponha uma forma de armazenar ela em disco. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Eu não estou mais falando de modelo conceitual. Eu não estou nem aí como o usuário vê e percebe essa nota fiscal. Eu não quero que vocês façam isso em UML nem em entidade de relacionamento. Porque isso não é um modelo conceitual. O que eu quero é... Pense que você vai guardar isso num disco. Você vai gravar isso da forma que você quiser. Ah, na forma de texto ou na forma binária. Do jeito que você quiser. Esse é o problema seu. Você vai usar aqueles conhecimentos que você teve lá em Java ou em qualquer linguagem. Você não vai fazer um programa em Java, tá? Não é isso. Você só vai dizer assim, olha, eu vou fazer um arquivo assim, nesse formato. Vai ser texto, vai ser assim, vai ser assado. Eu vou dividir desse jeito. Eu quero que você proponha. Faça um diagrama, é nível. Freestyle. Tudo bem? Tá certo? Todo mundo entendeu o que é pra fazer? Então, prega fogo aí. Deixa eu... Pera aí. Então, vamos retomar o negócio? Bom, como foi que vocês fizeram essa solução aí? Me diz aí. Quais foram as proposições que vocês fizeram? Pra representar essa nota fiscal. Quebrar na tabela Excel. Quebrar na tabela Excel. Excel que você chama, é tipo... Um arquivo... O que a gente chama de CSV, não? Sabe o que é CSV? Com uma separação de velho. Então, você tem as colunas, as linhas. Só que aí a gente vai ter o seguinte problema, se fizer desse jeito. O que vai ter em cada linha? Só que você concorda comigo que cada nota pode ter mais de um item? Ah, é por isso que eu escolhi esse problema. Ele é assim. Se você fizer do jeito que está falando, o número de colunas teria que ser maleável de acordo com o número de itens que a nota tem. Alguém pensou nesse problema? E aí? E aí, como é que você gravaria isso? Ah, e aí? Vai lá. A gente vai aprender isso hoje. A gente vai aprender, diga. Ah, eu sou um arquivo que eu não falo, é o que eu inventei aqui. Aham. Eu venho a fazer isso com o XML. Certo. E aí eu começo com o local fiscal, a edição fiscal 1. Certo. E dentro disso tem algumas informações, tipo uma empresa. E a empresa diz que tem outras informações, tipo nome, endereço. O endereço é a seguinte, tem outras informações. Número, rua. Uma estrutura, aí depois volto para a parte da empresa que tem e-mail, telefone. Aí tem outra parte para o build-you, outra parte para o skip-you. E aí, eventualmente, vai ter o item 1 e o item 2, que eu vou botar em quantos, tipo... Uma estrutura. Então, você fez uma estrutura hierárquica. É, sim. Quando você fala XML, você está pensando em uma hierarquia. Ah, sim. Certo. Legal. Quem mais? Eu fiz em formato JSON. Formato JSON. É. JSON, que é um formato que representa objetos. Certo. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Então, na aula passada e na aula retrasada, a minha preocupação era o usuário. Ah, como o usuário pensa. Eu até mostrei como o usuário pensa o mundo, né? Por quê? Porque eu queria que vocês olhassem o usuário. Esqueçam do problema, do sistema. Pensem na forma como o usuário pensa o mundo. E a gente vai ficar transitando nessas duas dimensões o tempo todo. Porque é assim que é o mundo dos dados. Tem uma hora que você está aqui e pensa como o usuário pensa as coisas. Tem uma hora que você pensa como você vai processar as coisas. Hoje, a gente não está preocupado com o usuário. A gente está preocupado em como a gente guarda as coisas no sistema. E vocês têm que ter essa distinção muito clara na cabeça de vocês. Muito clara. Está certo? Porque o modelo lógico é isso. É eu começar a pensar no sistema. Então, o grande problema quando a gente pensa em sistemas é que, antigamente, a grande parte dos dados eram representados no papel. Está certo? E o papel, ele pode tudo. O papel é maleável. Você escreve, organiza as coisas. Aí, você podia botar texto, figura, tabela. E você jogava para a mente da pessoa interpretar, depender da forma como ele via a coisa estruturada no papel. Quando você joga isso no computador, isso já muda. Porque você agora precisa pegar aquilo que era flexível, que era o papel, e colocar isso dentro de uma máquina. E aí, surge a noção de que você começa a lidar com tipos de dados. Certo? E, quando a gente lida com o tipo de dados, parece que é um problema trivial, mas ele não é. Porque a gente vai aprender nesse curso que há várias estruturas diferentes. E eu vou mostrar que, por muitos e muitos e muitos anos, houve uma predominância muito grande de algumas delas no sistema de banco de dados, como a gente trabalhou. Mas, hoje em dia, isso acabou. E os modelos de dados, eles têm se diversificado. E, cada vez mais, a gente descobre que, para cada problema, eu vou querer representar isso de uma maneira específica no disco. Então, a gente pode usar uma classificação que a gente pensa assim, tá? E isso é um gráfico que foi aí, produzido aí pelo Celso, uma coisa que eu acho bem interessante, que é para você pensar o seguinte. É, num extremo, você tem o que a gente chamaria de human-friendly, que é mais parecido como um homem, um ser humano, lê e interpreta as coisas no mundo dele. E, num outro extremo, você tem o que chamaria de machine-friendly, que seria o que é mais fácil para uma máquina processar diretamente. Tá certo? E isso é o que vai gerar para a gente uma classificação que a gente usa muito na área de representação de dados, que chama un-structured, que é não estruturado, e estrutured, que é estruturado. E existe um meio do caminho que a gente chama de semi-estruturado. Então, vamos pensar o seguinte. Uma ilustração, uma figura, uma fotografia é altamente human-friendly, concorda? Porque é a forma como o seu olho vê as coisas. Certo? Mas é muito ruim para a máquina. Porque a máquina para interpretar uma imagem, ela enibia o processo de reconhecimento de objetos, até hoje a gente já está resolvendo isso. Certo? Então, ela é muito ruim para máquinas, mas é muito bom para humanos. E esse tipo de dados é o que a gente chama de não estruturado. Tá certo? Um texto já é mais fácil para uma máquina interpretar, tá? Mas ainda é muito human-friendly, porque aí a máquina vai ter que fazer a interpretação do texto, blá, blá, blá. E a gente ainda é considerado não estruturado, mas a gente já está facilitando, já está indo na direção de estruturar os dados. Tá certo? Depois tem os grafos. Os grafos, eles são estruturas altamente maleáveis. Você consegue fazer coisas muito flexíveis em grafos. Então, o grafo, ele ainda tem um guarda um pouco do human-friendly, porque a gente vai ver que o grafo, ele é muito parecido com como a gente vê várias coisas no mundo. Tá certo? Mas ele já está mais próximo à forma como a gente quer interpretar as coisas nas máquinas. Tá certo? Então, o grafo, ele é considerado semi-estruturado. Ele é meio... Ele já dá uma estrutura, mas não dá tanta estrutura como a gente vai ver. Então, ele está na categoria, ali, dos semi-estruturados. Isso para os grafos e para as árvores. Tá certo? A gente vai ver que documentos como vocês propuseram aqui, XML, JSON, eles são hierarquias. Eles já estruturam os dados, mas eles dão uma flexibilidade tal que ainda dá um trabalho para as máquinas trabalharem com isso. E aí, na outra ponta, a gente vai ver as tabelas e as listas, que são estruturas bastante estruturadas. Você dá um formato muito estruturado. Já não é mais tanto quanto a gente pensa nas coisas, a não ser que o dado seja originalmente uma tabela. Ah, se for originalmente uma tabela, você pensa como uma tabela. Mas tem muita coisa que no mundo real não é naturalmente uma tabela e que a gente transforma em uma tabela porque a gente precisa que as máquinas processem isso de uma forma simples ou listas. As tabelas, por serem altamente estruturadas, são dados estruturados, elas foram estruturas que eu vou mostrar para vocês, predominantes na área de base de dados. Não só porque elas estruturam muito bem os dados, como elas tornam fácil o processamento. Então, vamos pensar um pouco nesses modelos. Imagina que a gente começa com um problema. Por exemplo, eu quero catalogar animais pré-históricos no Museu de História Natural. Está certo? E isso não tem nada a ver com a minha preferência por animais pré-históricos e dinossauros. É só um exemplo que eu achei que é bastante aleatório. Então, você quer catalogar, por exemplo, um plesiosauro. Eu acho que todo mundo sabe o que é um plesiosauro. Então, faz parte do pré-requisito da disciplina. Então, e aí você tem ali o nome científico dele. Você tem onde ele foi encontrado, Lime Regis, na Inglaterra, em que data que ele foi reconhecido e o tamanho dele em neto. Certo? Bom, e aí você tem essa fichinha. Os museus de História Natural tinham, alguns até hoje ainda tem, um fichário mesmo, com as fichinhas, com os bichos, com os dados dele em papel. Certo? Bom. Aí, o que você vai ter é, ah, eu tenho uma coleção enorme de animais pré-históricos e eu tenho várias fichinhas dessas. Tá certo? E aí alguém fala assim, ah, então, vamos colocar isso no computador. Tá certo? Vamos representar isso dentro de uma máquina. Então, as fichinhas agora, elas vão virar alguma estrutura de dados. E aí vocês estão vendo que cada carinha desse aí tem uma identificação única. Isso é usado. Aliás, essas identificações, elas são inclusive internacionais. Bom. Então, a representação predominante na computação tem sido, e a gente vai aprender amplamente a fazer isso, tabelas. Tá certo? Então, o que você pensa? Olha, eu vou ter um tabelão, eu vou colocar colunas, cada coluna vai ter uma informação e cada linha vai ser uma entidade que eu estou representando. Então, por exemplo, o primeiro colecionário, a primeira linha, etc, etc, que foi o que... Quem pensou aqui? Alguém pensou essa solução? Foi você, né? Como é teu nome mesmo? Gabriel. O Gabriel pensou. Vamos fazer um tabelão e vamos colocar todos os dados ali dentro. Não é? Isso parece muito bom. Não é? E isso é excelente quando você quer gerenciar dados e você já sabe previamente qual é o esquema. É um esquema fechadinho, você não vai mudar muito aquilo. Esse modelo é excelente. Mas a gente começou a ter outras questões na área de dados. Por exemplo, compartilhar. Ah, eu quero fazer um compartilhamento de dados. E na hora que você compartilha, você quer pegar, não tudo, você não quer pegar o banco inteiro e entregar para alguém. Eu quero pegar o registro daquele e eu quero mandar para alguém. E na hora que você começa a pensar em compartilhamento e você começa a pensar na estrutura que você está compartilhando, você começa a pensar assim, na verdade, o que eu tenho é uma espécie de hierarquia. Porque no fundo, no mundo real, a gente está acostumado a compartilhar documentos. Por exemplo, eu posso pegar uma ficha e posso emprestar essa ficha para alguém. E essa ficha é um documento autocontido. Certo? Ela tem tudo o que eu preciso. Mas na ficha, não tem só os dados. Na ficha também tem dizendo o que é cada campo e o valor de cada campo. Então, na verdade, eu tenho uma estrutura hierárquica que contém os dados daquele Preciosal. Então, as hierarquias que são tipicamente derivadas da ideia de documentos, que são tipicamente coisas hierárquicas que a gente cria, elas se mostraram estruturas mais interessantes para compartilhar. E a gente vai ver que na área de dados isso foi altamente influenciado por padrões como XML, JSON, que são altamente hierárquicos. Porque eles são excelentes para você trocar informações com outras pessoas. Aí você pode pensar assim, então uma solução alternativa, ao invés de criar um tabelão, eu posso criar várias pequenas estruturas hierárquicas, não é? Com cada um dos meus elementos, com cada um dos meus registros. Note, isso é tipicamente o que a gente chama de modelo lógico. Por quê? Porque eu não estou pensando aqui no usuário. Eu não estou pensando em como o usuário pensa o mundo. Eu estou pensando em como eu quero guardar meus dados no computador. Está claro isso? E aí, só que aí, quando eu começo a perquisar nessas minhas pequenas hierarquias, está certo? E mesmo se eu estivesse pensando na tabela, eu ia começar a dizer o seguinte, olha, eu tenho uma certa redundância de dados. Certo? Por exemplo, a espécie Plesiosaurus doicodeiros. Quem é que escolhe esses nomes? Pelo amor de Deus, né? E fica botando nos slides. Então, essa espécie, eu tenho mais de um exemplar no meu museu dessa espécie. Ambos são de Lime Regens. Então, eu tenho uma certa redundância dos dados. Certo? E aí, o modelo hierárquico, às vezes, ele não é tão bom para lidar com essas redundâncias. A gente vai ver isso. Em muitos modelos, você simplesmente repete mesmo e dane-se o mundo. Depende muito do problema que você está lidando. Com tabelas, a gente vai aprender que a gente consegue lidar bem. Esse é um problema que a gente vai ver em todas as áreas, que é conhecido como normalização. Então, a gente passa a usar uma nomenclatura na área de dados para entender bem como essas coisas funcionam, que a gente chama de modelo estruturado, modelo semi-estruturado e tem também o outro extremo que é o não estruturado. O que a gente chama de modelo estruturado? E a gente vai usar esse termo várias vezes aqui na disciplina. É um formato mais estrito. A gente é mais rigoroso. Está certo? Por exemplo, a gente vai falar hoje sobre o modelo relacional. Ele é um modelo estruturado. Ele é altamente controlado. Cada registro vai seguir sempre o mesmo formato. O que eu chamo de modelo semi-estruturado? Aí já é um modelo mais generoso, ou inclusive. Você pode ter itens que mudam a estrutura. Ele não é tão rigoroso. Aí vão ter certos itens que compartilham certas estruturas. Isso vai afetar altamente a forma como você vai processar os dados. Está certo? Quanto mais organizados eles forem, quanto mais estruturados, mais simples vai ser de processar. Então, se você tiver dados altamente estruturados, você facilmente faz um algoritmozinho. Pou! Processa rapidamente. Então, processar uma tabela, a gente vai fazer isso num estalo. É muito fácil. Você aprende isso em cinco minutos. Agora, quando os dados começam a ser não... Quanto mais não estruturados eles forem, mais trabalho vai dar para processar. Os grafos e as árvores, você já começa a ter que fazer umas coisas mais elaboradas, mais sofisticadas. Até porque as estruturas podem ser diferentes, aí você vai ter que começar a fazer testes para ver se tem aquilo ou se não tem. Então, você começa a deslocar para a máquina mais trabalho para processar isso. E se você chegar nas imagens e no texto, então, aí o trabalho é imenso. E quando eu falo imenso, é imenso mesmo. Você vai ter que ter um grande poder computacional, às vezes você vai ter que usar até a aprendizagem de máquina para poder processar as coisas. Então, vamos recapitular aqui a nossa estrutura que a gente falou. E a gente, então, na aula passada, a gente trabalhou com o modelo conceitual. E a gente falou, olha, a gente está preocupado com o usuário, a gente está pensando no usuário. E a gente viu o modelo entidade relacionamento e viu o modelo orientado a objetos. Agora, a gente está se deslocando mais para baixo, que a gente chama modelo lógico, está certo? A gente agora está pensando na forma como a máquina vai implementar aqueles dados. Só que o modelo lógico, ele ainda não deveria se preocupar tanto com decisões mais específicas de qual é o sistema de banco de dados que eu vou usar. Qual é, ou seja, o modelo lógico, ele ainda tenta ficar numa esfera que você consegue fazer uma representação para posteriormente tomar decisões de implementação. E isso é possível porque a gente tem hoje vários sistemas que compartilham o mesmo modelo lógico. Então, eu consigo, por exemplo, escolher que eu quero trabalhar com o modelo relacional e tem vários sistemas que usam o modelo relacional. Eu consigo escolher que eu quero trabalhar com o modelo hierárquico, XML ou JSON e tem vários sistemas que implementam ele. Então, eu posso tomar uma decisão do meu modelo lógico sem escolher necessariamente ainda a implementação que vai ser uma decisão que eu vou tomar mais para frente. Então, o modelo lógico é isso. Os principais modelos que a gente vai estudar aqui na disciplina são o relacional, a gente vai estudar em sala de aula, o modelo relacional, o modelo hierárquico, a gente vai trabalhar bastante com ele, principalmente no laboratório, a gente vai trabalhar com JSON, com XML, e o modelo de gráficos, que a gente vai ver mais para frente também, aí está no fim do curso, mas esses são os slides do Celso, a gente vai ver ainda também, não estão no fim, a gente vai ver mais no laboratório. A gente vai aprender a trabalhar com esses modelos lógicos. Então, a ideia de você pensar em modelo lógico é que você vai separar a forma como você pensa o problema da implementação. Está certo? Então, por exemplo, se você desse um exemplo de como você separa o modelo lógico do modelo físico, você pode pensar, por exemplo, uma lista como sendo um modelo lógico. E alguém pode implementar essa lista como uma lista encadeada, e outra pode implementar essa lista em um outro formato. Então, a forma de implementar uma lista pode variar, e isso é o que a gente vai estudar mais para frente, que vai ser o nosso modelo físico. Então, por exemplo, você pode pensar que o cara pensou no modelo de lista, ele está lidando com esse modelo lógico de lista, e tem duas implementações físicas diferentes, uma que é uma lista encadeada, e a outra que é uma lista duplamente encadeada. E esse cara a gente chamaria de modelo físico. Então, essa separação é muito importante quando você pensa nos problemas. E por que é importante a gente pensar no modelo lógico, separado do modelo físico? Nas grandes empresas, a gente vai ter várias mudanças de sistema. Ah, eu estava usando um SGBD da marca A, e de repente a gente teve que mudar para a marca B, o modelo B. E a gente vai ver que hoje em dia, há uma convergência tão grande a ter certos padrões, que eu posso mudar o SGBD, ou eu posso querer integrar dois SGBDs, falando no mesmo modelo lógico. Então, a ideia de separar as duas coisas foi uma revolução no banco de dados. E a gente vai entender como isso foi feito. Poder separar o lógico do físico. Isso é muito importante. Bom, então, a ideia de modelo lógico deu origem a vários modelos que são baseados nesses modelos que eu acabei de falar para vocês. Eu não sei por que isso fica como tanto, mas vamos lá. Então, por exemplo, a gente tem um modelo que é chamado modelo hierárquico. E a gente vai ver que esse modelo hierárquico, nos tempos modernos, ele foi bem popular no passado, depois ele meio que desapareceu do mapa, na área de banco de dados, e recentemente ele reapareceu com força total em modelos como XML e JSON. Depois a gente tem o modelo de redes, que foi popular no passado, desapareceu por um tempo, e nos tempos modernos reapareceu com toda a força nos modelos de gráficos. A gente tem o modelo relacional, que a gente vai estudar hoje, que é fortemente baseado em tabelas. A gente tem o modelo orientado a objetos, que é derivado dos próprios objetos de memória, que a gente consegue jogar isso para o disco, e que ele tem uma forte correlação com o modelo hierárquico. E a gente tem aquilo que a gente chama de arquivo flat, que é pegar os dados e gravar em um arquivo flat, sem pensar muito no modelo. Então, se a gente voltar para os nossos animais pré-históricos, e as nossas fichinhas, a gente pode pensar que, por exemplo, a gente pode representar esses dados em tabelas. Então, aqui está um exemplo de modelo relacional. Eu posso representar tudo o que eu quero em tabelas, e a gente vai estudar isso hoje. E, para resolver o problema, por exemplo, que a gente estava falando aqui, mas se eu tiver uma tabela, como é que eu represento itens dentro de um item maior, se isso não é hierárquico? A gente vai resolver isso relacionando tabelas, e é por isso que o nome se chama modelo relacional. Então, os nossos dinossauros, se fossem representados em uma tabela, teriam que ter essas linhas e colunas, e alguns campos que se repetem, como, por exemplo, o lugar de origem, ele teria que ser representado na forma de tabelas que se relacionam. A gente vai ver isso. O modelo orientado a objetos, ele joga os objetos para diretamente para o banco de dados. Esse é o modelo que tem sido usado. Na verdade, o modelo full, como foi concebido originalmente, eu vou mostrar para vocês, ele não fez muito sucesso. Hoje em dia, o que está mais fazendo sucesso é um modelo que é uma mistura de objetos e documentos, que a gente chama de JSON. Ele, sim, faz bastante sucesso. E a gente vai olhar como é que funciona. Os objetos, eles têm se tornado populares. Antigamente, a gente falava que a gente precisava de objetos, porque tinha aplicações muito específicas, como multimídia, CAD, bancos geospaciais, que precisavam de coisas mais poderosas do que tabelas, e usavam objetos. Hoje em dia, isso se tornou muito popular até pela facilidade de você usar um sistema de objetos, de objetos baseados em documentos. Então, houve uma época que se falava de bancos de dados orientados a objetos. Está certo? O banco de dados de objetos. Há hoje banco de dados de objetos. Não é tão popular. Como eu falei, o mais conhecido é uma variante que é baseada num formato chamado JSON. O modelo hierárquico, ele se popularizou bastante em bancos que a gente chama de documentos. Que a ideia é de que você tem uma estrutura hierárquica que você vai chamar de um documento que você grava no banco. Aí você tem o XML, que a gente vai dar uma estudada aqui. e você tem... Então, você pode guardar hierarquias no banco de dados. E você tem o JSON, que é uma mistura de documentos com orientação objeto. Então, você tem essa estrutura hierárquica e você grava ela no disco. A gente vai aprofundar isso mais hoje no laboratório. Então, eu estou passando por cima, porque no laboratório a gente vai ter mais oportunidade de mexer com isso. Está certo? Bom, aí a gente tem o modelo de grafos. Que você tem um grafo, não é? E aí você tem as elementos e liga esses elementos na forma de um grafo. com arestas e vértices e você grava esse grafo dentro de um banco. Você pode fazer isso. E hoje em dia tem se tornado muito popular, porque, por exemplo, redes sociais são grafos. Tem N aplicações que você representa na forma de grafo e é muito bom para representar vários problemas. A gente vai ver que representação de conhecimento é um lugar muito bom para você usar modelos de grafos. Está certo? Então, você consegue representar. Vou mostrar que tem uma área onde a gente tenta representar um conhecimento usando um grafo interligado de conceitos. Tem um modelo chamado chave-valor. Esse modelo chave-valor é um modelo minimalista. Ele tenta guardar só uma chave e um valor e mais nada. não tem mais nenhuma estrutura. Isso parece louco, mas fez muito sucesso por causa de alguns problemas modernos que a gente tem da necessidade de distribuir e de ganhar alto desempenho no processamento de dados. Então, gente, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês